Vou gravar um vídeo aqui com a BBC Games E o Vini BR Estão aqui na piscina Tomando aquele banho Jogou pra amiga Giovana Estão brincando de bola É o Vini C Games? Ah, é o Vini C Games com a BBC Games E a Gigi C Games aqui Brincando de tubarão Ah, vem aí a BBC Games Olha o Vini C Games ali Essa aí é a BBC Games Ali vem o Vini C Games E ali a Gigi C Games Estão brincando aqui de piscina Tomando banho Olha Vou encerrar o vídeo aqui Fala alguma coisa aqui Vou encerrar o vídeo Vou encerrar o vídeo Vou encerrar o vídeo, Bibi C Games Fala alguma coisa aí pra galera Fala alguma coisa pra galera aí É, tu, tu e a, fala aí Fala aí alguma coisa pra galera É melhor acabar o vídeo Não acabar o vídeo Não, não acaba o vídeo Já vai acabar o vídeo Fala aí alguma coisa Bora aí, Bibi C Games Fala alguma coisa Não, 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 não É Fala aí Fala aí Fala aí Dá like Fala aí Isso aí Tchau 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 Tchau